Cantador, eu vim de longe, olhos abertos Estou aqui para contar um pouco da grande história do povo Partindo do governo João Goulart Que assumiu com a renúncia de Jânio o direito de o Brasil comandar Um pedaço de terra para ele cultivar Aí então, o trabalhador e a sua família, sua família sofrida Irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o sonho da terra que ele aluga Ou para o sonho da terra que ele entrega a sua produção Obrigado! 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 Os trabalhadores e as suas organizações e os seus líderes foram um dos principais alvos do golpe de 64 Ou seja, quem deslanchou o golpe de 64 queria atingir, bloquear, interromper, reprimir o movimento dos trabalhadores Porque os movimentos de trabalhadores, os movimentos sociais em geral, os camponeses, estudantes e outros movimentos sociais Estavam numa fase, viviam uma fase de ascensão durante o governo Goulart De crescimento, de melhor organização, de ampliação de demandas Foi criada um comando geral de trabalhadores, que era uma entidade horizontal para juntar os sindicatos Que era proibida por lei e foi possível organizar isso durante o governo Goulart E a partir do CGT e de uma série de outras entidades que congregavam os sindicatos As lutas de trabalhadores avançaram muito naquele período Demandando direitos, demandando aumento salarial, porque a inflação na época era crescente Havia muita mobilização, mobilização camponesa, uma fase importante A história do movimento de trabalhadores rurais e camponeses no Brasil Eles se organizaram bem melhor nesse período Não foi o início dos movimentos camponeses, mas foi a fase em que eles conseguiram se organizar melhor E se projetar melhor no cenário público, demandando direitos, acesso à terra Então os trabalhadores organizados foram alvo do golpe e foram os principais atingidos, portanto O golpe, quando começa, provoca a prisão de centenas e milhares de pessoas do Brasil afora E muitas dessas pessoas eram militantes, eram lideranças sindicais ou trabalhadores de base E eles foram sendo presos pelo país todo, sofrendo violências de diferentes tipos Vou dar um exemplo aqui de Minas Gerais Havia dois deputados estaduais que eram lideranças de trabalhadores O Dazinho Pimenta, que era da mineração, da mineração de ouro da região de Nova Lima Deputado estadual E o Simbal Bambirra era um deputado também ligado aos trabalhadores da tecelagem Os dois deputados foram presos quando aconteceu o golpe E sofreram violências e ameaças Há relatos de que eles sofreram simulação de fuzilamento E de que sofreram o chamado telefone, ou seja, pancadas nos ouvidos Enfim, sofreram esse tipo de violência É importante mencionar um líder do CGT, o Claude Smith Riani, que era eletricitário Ele foi preso, perdeu os cargos sindicais que ele dispunha Ele também tinha um mandato parlamentar E o Riani ficou preso por meses O processo dele foi muito longo E foi um dos principais exemplos da violência da ditadura contra trabalhadores Assim como eles, houve centenas pelo Brasil afora E é um tema, aliás, ainda pouco estudado A gente não tem um bom levantamento desse expurgo dos líderes dos trabalhadores Que geraram prisão, geraram tortura, geraram assassinatos Muitos deles se exilaram Então o golpe de 64 foi um golpe particularmente contra o movimento sindical Que ficou muito desestruturado devido à repressão Aliás, a intenção do golpe era essa mesma Desestruturar esses movimentos, desarticular Para poder reduzir o ativismo do movimento sindical Que vinha crescendo, como eu disse Então eles foram muito afetados Os líderes dos trabalhadores do movimento sindical Sofreram um golpe muito profundo em 64 e nos anos seguintes Porque essa repressão continuou Bom, à direita, as mobilizações de trabalhadores eram percebidas como ameaça Na leitura dos grupos conservadores Esses movimentos sociais em ascensão Faziam parte de uma escalada De um crescimento da atuação dos comunistas no Brasil Havia medo de que o incremento do ativismo dos trabalhadores e de demais movimentos sociais Provocasse mudanças sociais e políticas importantes no Brasil Então a retórica que mobilizou o golpe de 64 E os golpistas de 64 Associava os trabalhadores e movimentos de trabalhadores ao tema da ameaça vermelha Do perigo vermelho Havia também movimentos de trabalhadores de direita pouco representativos A retórica era especificamente contra os movimentos de trabalhadores de caráter progressista A intenção dos grupos de direita era fortalecer os sindicatos de direita Para os utilizarem contra os movimentos de trabalhadores progressistas Os conservadores, o interesse deles é manter a ordem Manter o status quo, a tradição E os movimentos de trabalhadores como reivindicavam mudanças Eram vistos por esses grupos como uma ameaça Quando trabalhadores rurais e camponeses começaram a se organizar nessa altura Melhorar a sua organização Eles foram percebidos como uma ameaça muito grave Porque tradicionalmente as populações rurais eram submetidas, controladas E o fato de que no início dos anos 60 as lideranças rurais de trabalhadores e camponeses Começaram a se organizar melhor Isso causou muito mal-estar na direita Medo de que pessoas pobres, na maioria não brancas Estavam demandando se tornar cidadãos de fato no Brasil Estavam demandando ter direitos E isso causou medo na direita Entre grupos conservadores e reacionários Mesmo entre grupos liberais Eles diziam que os trabalhadores reivindicavam Porque estavam sendo conduzidos por comunistas Porque os movimentos de trabalhadores estariam infiltrados do comunismo A ideia era mobilizar mais pessoas contra o movimento dos trabalhadores Então chamar a todos os líderes de trabalhadores de comunistas Era uma estratégia retórica para deslegitimá-los E muitos deles não eram comunistas O Dazinho Pimenta era cristão de esquerda Não era comunista, portanto O Simval Bambirra era comunista Mas ambos eram chamados indistintamente de comunistas Era uma estratégia retórica para aumentar a sensação de perigo E para conectar a situação política brasileira com o contexto da Guerra Fria E, portanto, inclusive legitimar a derrubada do governo João Goulart Com o argumento de que isso era necessário Para derrotar a estratégia da Guerra Fria no Brasil Ou a estratégia do Bloco Comunista no Brasil A perspectiva da esquerda percebia esses movimentos sociais com muita esperança A esquerda via nos movimentos dos trabalhadores uma vanguarda Ou seja, os grupos que iam na frente para tentar produzir mudanças sociais no Brasil Produzir reformas Então a esquerda via com muita esperança, com muito otimismo O ativismo dos movimentos de trabalhadores Entre a esquerda havia muita disputa Disputa em torno do comando dos movimentos de trabalhadores Vários grupos de esquerda queriam ocupar essa posição Mas havia alianças também entre os grupos de esquerda Vários movimentos sociais, inclusive no movimento sindical Diferentes grupos de esquerda se uniam Para tornar os sindicatos e confederações e as entidades horizontais Torná-las mais fortes Então a esquerda apostava muito nos movimentos dos trabalhadores E tinha muita esperança de que eles iriam provocar mudanças importantes Uma ala mais à esquerda tinha uma perspectiva revolucionária Ou seja, esperava que os movimentos de trabalhadores conduzissem o Brasil a uma revolução socialista E a esquerda mais moderada esperava que os trabalhadores conduzissem Puxassem a fila que defendiam as reformas sociais Distribuição de terra, melhoria dos salários Inclusão política da população analfabeta, da população rural Então havia diferentes esquerdas, diferentes visões Sobre o papel dos trabalhadores e dos seus líderes Mas a esquerda via sempre com esperança, com otimismo Os movimentos dos trabalhadores E evidentemente o golpe de 64 foi uma ducha de água fria Foi uma derrota muito grande para todos os que viam naquele contexto A possibilidade de que o Brasil passasse por reformas sociais Se tornasse mais democrático, conseguisse distribuir renda E conseguisse empoderar os trabalhadores rurais e camponeses Que tinham pouco poder político no Brasil Inicialmente houve mais interesse da sociologia e da antropologia Em estudar os trabalhadores durante a ditadura Do que os historiadores Por uma questão, digamos assim, disciplinar da área Os historiadores tradicionalmente tinham dificuldade de trabalhar com temas muito recentes no tempo Recusavam trabalhar com temas muito recentes O que não é um problema para a sociologia ou para a antropologia Então os primeiros trabalhos acadêmicos sobre trabalhadores e camponeses na ditadura Vieram da antropologia e da sociologia Que são clássicos hoje Mas entre historiadores demorou mais tempo para surgirem os primeiros trabalhos As primeiras pesquisas E isso tem a ver com o distanciamento temporal Com o tempo foram aparecendo mais trabalhos Tem um outro aspecto disso que eu acho interessante mencionar 64 representou um marco para a história do movimento sindical no Brasil Porque representou a derrota das lideranças de esquerda Que hegemonizavam os movimentos dos trabalhadores na época 64 foi uma derrota para o Partido Comunista e uma derrota para os trabalhistas Que eram os principais líderes E isso provocou uma mudança, um câmbio de perspectiva política E de perspectiva sobre as lutas dos trabalhadores Durante muito tempo, pesquisadores acadêmicos não tiveram interesse também Em estudar a atuação dos líderes de trabalhadores no contexto de 64 Devido à perspectiva de que eles foram derrotados De que eles eram liderados por uma esquerda ineficaz O fato é que havia também pouco interesse em estudar os trabalhadores no contexto de 64 Devido a essa leitura política do significado de 64 Enquanto se estudou mais os trabalhadores, as lideranças de trabalhadores Do chamado novo sindicalismo dos anos 70 E esse atraiu muito interesse Porque era um movimento sindical visto como novo Como uma tendência de futuro e que supostamente significaria uma ruptura Com o velho sindicalismo, com a velha esquerda Então esse elemento também tem um impacto importante aí E eu creio que isso está a mudar Inclusive porque hoje está claro que o novo sindicalismo não era tão novo assim E nem tão diferente em relação ao velho sindicalismo Um outro aspecto dessa questão que eu acho interessante levantar É que os primeiros historiadores que começaram a estudar a ditadura Tinham uma perspectiva mais politicista Ou seja, faziam mais história política Estavam mais interessados em estudar a repressão política Os partidos, os militares Enquanto os estudos na área de história sobre trabalhadores Estavam mais vinculados à história social Ou seja, nós tínhamos então um corte entre história política e história social Então a história política que estudava a ditadura Não considerava muito os trabalhadores Como não considerava outros segmentos sociais Camponeses ou movimentos de mulheres Ou movimentos culturais E além disso, os historiadores sociais Historiadores que se dedicavam a estudar a história dos trabalhadores Em geral, não estudavam o período da ditadura Estudaram o início da república Os anos 30, o período varguista O período entre o fim da segunda guerra mundial e o golpe de 64 Então a própria historiografia dedicada aos trabalhadores Tampouco se dedicou à história dos trabalhadores na ditadura Então é uma questão que a gente tem que olhar de uma perspectiva mais ampla Isso tem mudado porque tem surgido pesquisas, teses, publicações Com foco no tema dos trabalhadores e das trabalhadoras no contexto ditatorial Tem aparecido trabalhos muito interessantes sobre esses temas Eu vou citar dois que eu conheço mais de perto A tese da Eliane Nagazava e a tese da Carolina Delamore Que entram mais nessa temática dos trabalhadores no contexto da ditadura Então eu acho que isso está mudando E é muito importante que mude Porque nós precisamos conhecer melhor A atuação das lideranças de trabalhadores durante a ditadura E o impacto também das políticas da ditadura para os trabalhadores Porque a ditadura desenhou várias políticas Evidentemente que o principal impacto da ditadura foi reduzir os salários Reprimir os líderes dos trabalhadores Reprimir reivindicações, greves Mas a ditadura também empreendeu outras políticas Para tentar manter a dominação Sem precisar recorrer apenas à repressão Houve outras estratégias também Que é interessante estudar paralelamente ao tema da repressão O impacto repressivo da ditadura sobre o movimento dos trabalhadores Ainda não está devidamente estudado Ainda há muito o que fazer Para que a gente tenha um mapa mais claro, mais completo Desse grande expulgo que a ditadura promoveu No movimento sindical Atingindo líderes de base, diretores de sindicato A ditadura tentou desmantelar o movimento sindical Que existia na altura do golpe de 64 E daí é muito interessante estudar esse momento Até para entender melhor o que vai acontecer nos anos seguintes Quando de fato se passa uma renovação no movimento dos trabalhadores Há uma formação de novas lideranças Com pautas um pouco diferentes Eu só acho que não é muito proveitoso mais Pensar num porte profundo Numa divisão profunda entre novo sindicalismo e velho sindicalismo Vale a pena ver o que havia de velho no novo sindicalismo O que havia de continuação em relação ao sindicalismo anterior Mas é sem dúvida um tema muito importante Eu acho que aí é preciso aproximar a historiografia mais dedicada Ao campo da política da historiografia social Eu acho que aí é preciso aproximar a historiografia mais dedicada ao sindicalismo